Música Tantos anos a estudar para acabar desempregado Ou num emprego da treta mal paga em receber uma gorjeta Que chama um salário, não tirei o curso superior de otário Não é falta de empenho, querem que aperte o cinto mas nem calça tem Ainda ao mês vai a meio, já eu estou aflito Homem fazia esmera rica em vez de bonita É sexta-feira, yeah Suei a semana inteira, yeah Do bolso não trago um tostão Alguém me arranja emprego Bom, 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 bom Já, 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 já Eu desenterro o peito